TV Nordeste, do sertão ao litoral, o seu canal de informação. Mais uma vez a ação da Secretaria de Direitos da Mulher leva a informação dos direitos que elas têm. Desta vez, o bairro beneficiado foi o conjunto Nossa Senhora Imaculada Conceição, popular Casinhas, no alto da Boa Vista. De uma forma social, às vezes ela até se torna mais... fica mais restrita dentro de casa, mais trancada, não consegue sair, não consegue conversar com amigas. Então a gente, que é mulher, a gente precisa ajudar outras mulheres que sofrem isso, que sofrem essa violência, porque é um mal para a sociedade inteira. 51% da população brasileira declarou conhecer pelo menos uma mulher que já foi agredida pelo seu companheiro. Aqui a gente já viu isso, acho que tem mais da metade do pessoal daqui, todo mundo já conhece alguém. Violência psicológica. Agora nós vamos... existe cinco tipos de violência contra a mulher. Sem segurança e sem o apoio necessário, é muito difícil escapar de uma violência, de alguém que está tão próximo. A violência assusta. Fora da casa da gente, não é verdade? Você sai de casa, acho que todo mundo aqui faz uma oração, uma prece, uma reza. A gente pede todas as ajudas que não chegue violência na nossa casa. Não é verdade? Então assim, fora de casa a violência já assusta. Imagine dentro da casa, como é terrível você viver com aquela situação, dentro de casa, uma pessoa que você ama e que lhe maltrata. Chegando numa delegacia, dizendo que o marido fez isso, fez aquilo, mentindo. Gente, essa mulher, ela sofreu horrores, foram 20 anos de luta para conseguir essa lei. A gente não pode jogar uma lei abaixo, com uma irresponsabilidade e um egoísmo que é nosso. A gente tem que levar a sério. Então, comparecer... o que é que se deve fazer uma vítima de violência doméstica e familiar? Comparecer a uma delegacia comum ou a delegacia da mulher. Aqui não tem ainda a delegacia da mulher, vai para uma delegacia comum. Efetuar o registro do boletim de ocorrência, que é o BO. Ah, e aqui também vale ressaltar que hoje tem uma equipe aqui em Araripina, que ela é especializada em atender as mulheres vítimas de violência. Chegou o pessoal de fora, que estão extremamente comprometidos quanto a isso. Recebem a mulher muito bem. Então, a polícia está trabalhando junto com a Secretaria da Mulher, de mãos dadas, para minimizar toda essa violência. TV Nordeste, anuncie aqui!